Oi, oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu estou aqui na C&A e já já vou para a Marisa para gravar o último luxo improvador do ano, gente, estou até de branco aqui, a caráter, né, e espero achar muitos lookzinhos legais semana passada eu já vim gravar aqui, gente, tem looks incríveis que eu mostrei por lá, vou deixar linkado aqui se você ainda não viu semana passada eu vim aqui e na Riachuelo, depois daqui eu vou lá na Marisa, então já sabe, né, já deixa o like aí, se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, bora para o vídeo? Já separei aqui algumas peças, gente, confesso que não tinha muita coisa hoje para Réveillon no meu número, mas o que tinha eu peguei aqui e bora lá provar E, gente, novamente eu vou gravar de máscara porque eu ainda estou aí com algumas sequelas do vírus, né, inclusive deu água no... água não, líquido no cérebro na minha última toma, eu estou tomando os remédios, então o shopping está lotado, vou gravar de máscara hoje, foca aí nas roupas Estou aqui na C&A e peguei, gente, esse lookzinho aqui para começar, que é um look, assim, bem praia Eu gostei bastante dessa combinação de top com shortinho de sarja, gente, mas já vou avisando que eu não usaria ele assim Eu usaria esse top com um short de sarja liso, né, branquinho, que tinha ali, só que não tinha no meu número E aí eu peguei esse aqui porque eu precisava mostrar esse short pra vocês, gente, que ele é lindinho também Mas eu usaria esse top com um shortinho liso lá, que ficaria mais harmônico, né, porque querendo ou não, gente, aqui tem muita informação Olha que lindo esse top, gente, ele é muito, muito bonitinho, ele tem esses detalhes aqui, ó, um brilho, tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho aí, mas ele tem o seu brilho muito lindo Tem esse decotezinho aqui de coração também, as alcinhas fininhas, reguláveis, eu amei E a cor dele, gente, ele não é um branco, ele é um off-white, assim, quase areia O tom dele é diferente aqui dos shortinhos Então mais um motivo pra não usar os dois juntos, de longe assim até que tá bonito, mas não dá, não combinou Mas as duas peças são incríveis, gente, olha aqui os shorts, que lindo também É um shorts plochard, esse aqui é no número 38, coube certinho, ele tem a cintura alta, né Tem esse cintinho aqui, olha que gracinha esse cintinho, gente E o que eu mais gostei foram esses bordadinhos, olha esses bordadinhos com essas flores coloridas Um arraso, né E olha os detalhes do decote, gente, tá vendo? Aqui ele tá meio estranho sobrando um pouco, porque eu não ajustei direito as alcinhas, que ele tem alcinhas reguláveis E também não fechei o zíper até em cima, porque tem que fechar o zíper, só que eu tô sozinha, fiquei com vergonha de pedir Olha aí as costas do look, gente, tá vendo? Ele tem lastex, o top tem lastex e tem esse zíper que eu não consegui fechar Por isso que ficou estranho na frente Olha aí as costas dos shorts, bonito, né? Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição E temos cupom de desconto aqui, é código da consultora Graciane Vou deixar aqui tudo certinho pra vocês O preço do top é R$149,90 E esse aqui é o P Já o short R$129,90 Esse aqui é o R$36 E eu vou provar com outra blusinha ali pra ver como que fica, gente Porque a outra blusinha, vocês não tem noção Tá muito baratinho, por isso que eu trouxe E olha, gente, pra ver aqui com essa batinha Ai, que linda Eu acho até que combinou mais do que o primeiro top O que vocês acham? Eu trouxe essa batinha, gente, porque eu achei muito, muito baratinha Ela é muito lindinha, olha Ela é assim, de leste, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Olha que perfeição, maravilhosa Muito bonitinha E é o tipo de blusa que dá pra você usar o ano todo também, né? Fazer várias combinações Dá pra usar com calçadinhas Enfim, dá pra bater no dia a dia Muito bonitinha ela, gente Além de ser assim, bem soltinha, ó Tá vendo? Essa daqui é a PP Ela é assim, mais larguinha mesmo E deixa eu mostrar as costas pra vocês Olha aí as costas da blusa, gente Tá vendo? Ela assim, bem compridinha, ó Ela tem elástico, né? De fora a fora Eu achei bem forte, gente O elástico dela E, claro, ela fica transparente, né? Então você tem que usar aí com sutiã de cola E, gente, vocês não vão acreditar no preço dessa batinha R$25,99 R$25,99, gente É muito baratinha Por isso que eu trouxe ela aqui pra mostrar pra vocês Eu espero que segunda, quando esse vídeo for ao ar Ainda tenha Vou deixar o link aqui na descrição pra vocês Mas eu achei muito baratinha Tinha que trazer aqui pra mostrar E aí, o que vocês acharam? Próximo look é esse vestido midi Muito bonito, gente Olha que incrível Ideal pra você também passar um reveillon aí na praia No campo Ou em casa mesmo, gente Um vestido muito lindo Dá pra você usar o ano todo também Porque o branco está em alta, né? Nunca sai de moda E eu amei o modelinho desse vestido, gente Olha que incrível Ele tem um decote assim, um V Muito bonito Tem lastex aqui Olha que lindos detalhes, gente Aqui na parte de cima ele tem lese E na saia também Olha o babadinho Que coisa mais linda, gente Tem forro aqui até o joelho E vestido midi, né, gente? Vestido midi nunca sai de moda Muito bonito Uma peça aí atemporal Achei que combinou com a minha sandalinha aqui de tiras Olha que incrível Mas ficaria incrível também com a sandalinha rasteira Principalmente se você for passar o reveillon na praia Fica show Esse daqui é o P Eu achei que ficou assim um pouquinho largo Teria que ser o PP Mas ficou legal Ficou pouca coisa largo Olha que lindo que ele é nas costas, gente Ele tem esse detalhe aqui de amarração Pra você fazer um laço, né? No caso eu não consegui Mas você fazer um laço aí bem bonito Um vestido muito estiloso, gente Olha que lindo E o preço dele é 279 reais Esse aqui eu achei o preço um pouquinho salgado Mas tem meu cupom de desconto aí Que dá aquela ajudinha, né? Que vocês acharam? Gostaram? Eu gostei bastante desse vestido Achei ele maravilhoso Próximo look é esse vestido curtinho Porque amamos os midis Mas tem as do time dos curtinhos Inclusive eu sou do time dos curtinhos, gente E vocês? Comenta aqui embaixo se vocês são Time midi ou time curtinhos Ou os dois, né? Eu peguei esse vestido, gente Que eu achei ele muito bonitinho Lá no manequim Mas em mim não deu muito certo, gente Não gostei muito Teve algo que não caiu bem Não deu match Eu acho que é o tamanho Esse aqui eu peguei no P Teria que ser o PP Mas eu fiquei com medo de não entrar E aí eu acabei pegando esse P mesmo Mas achei que ele ficou muito largo, ó Aqui em cima Na cintura, né? No busto também Ficou largo E aí eu achei que não caiu bem Ficou parecendo assim Aqueles... Aquelas roupinhas de botijão Ai, gente Não gostei Não deu match Mas é um vestido muito bonito O modelinho dele é assim Bem, bem bonito Ideal aí pra você passar o Réveillon também Na praia É um vestido assim Que me remete à praia Bem praiano Fica incrível pra você usar Com uma rasteirinha também E você pode estar usando também Durante o resto do ano, né? Porque é um vestido atemporal Olha só os detalhes dele, gente Ele tem aqui um recorte Tá vendo? Tem elástico aqui, ó Ele tá bem largo mesmo Esse aqui é o P Queria que fosse o PP mesmo Acho que por isso que ele não caiu bem, ó Tá aqui sobrando muito tecido Tá vendo? Tá realmente parecendo Aquelas roupas de botijão de gás, gente Não tem outra palavra Olha aqui o caimento aqui na lateral Não gostei Não caiu bem Ele tem forro, olha Tá vendo? E Olha o detalhe do tecido dele Olha os detalhes do tecido dele, gente Ele é leve Amarelo bem clarinho Amarelo manteiga Muito bonito, gente Eu gostei do tecido dele Gostei do modelo também Só não ficou legal em mim Olha aí as costas do look, gente Ele não tem lastex na parte de cima O preço dele é R$229 Eu também não achei barato Então esse aqui eu não levaria De jeito nenhum Mas cada corpo é um corpo, né Não é porque não ficou legal em mim Que não vai ficar legal em você Em mim não deu muito certo, não Esse aqui eu dou nota 5 E não poderia faltar um look com brilhos, né Claro E eu trouxe esse look bem glamuroso, gente Olha que lindo No vídeo passado eu trouxe várias opções de peças, né Com parité Hoje não tinham tantas porque eu já mostrei a maioria No vídeo passado Mas eu achei esse look, gente Olha que look mais lindo Com esses shorts Todo em paipê prata Eu achei um luxo Ideal pra você já entrar em 2023 Glamurosa Olha que shorts mais lindo E pra combinar Peguei essa blusa mais basiquinha Nesse tom de prata É quase um cinza, assim Bem clarinho, né Ela não tem brilho Queria pegar no branco Mas não tinha Eu acho que o branco ficaria mais bonito Mais harmônico Mas não tinha o branco E eu trouxe essa aqui mesmo, gente Já vou adiantando Que essa daqui Ela fica super, super transparente Não tem como usar sem sutiã O meu sutiã que eu tô aqui Não é o de cola hoje Então eu peguei um pedacinho de guardanapo, gente Pra colocar aqui Porque ela marca E marca muito mesmo Mas eu gosto muito Desse tipo de blusa, assim Com esse caimento Eu acho que aqui Ficaria mais lindo ainda Uma blusa com Uma blusa em cetim Acetinada Que além de estar super em alta Ficaria incrível Eu acho que super combinaria Mas não achei Então trouxe essa mesmo E olha, gente Os detalhes dos shorts Que coisa mais linda Ele tem a cintura bem alta Tá vendo? Ele não é tão curtinho E tem forro Porque esse tipo de peça Ele fica pinicando Se não tiver o forro Então fica muito desconfortável Então esse daqui Já tem o forro Ponto positivo E fica incrível Pra você usar Com uma sandália de tiras Prata também Eu acho que ficaria Perfeito com esse look E olha aí, gente Os detalhes do decote Tá vendo? Ele tem as alcinhas Reguláveis E olha aí As costas do look Olha, gente Os shorts Ele tem zíper, ó Tá vendo? A blusa eu peguei no P Serviu certinho O preço dela R$ 79,90 Já os shorts Eu peguei no R$ 38 Ele tá sem preço aqui Mas eu vou deixar o preço Aqui na tela pra vocês E daqui O look que eu mais gostei Acho que foi esse mesmo, gente Gostei bastante Desse lookzinho Agora vamos lá Pra Marisa Pra ver o que a gente Acha por lá Piscou Já estou aqui na Marisa, gente Vim terminar o vídeo aqui Com vocês Separei aqui Algumas peças Não achei muitas No meu tamanho Hoje Hoje tá difícil Mas peguei algumas peças Bem legais E vamos começar Com esse vestido Maravilhoso, gente Todo em lese Vocês viram? Tem muito vestido midi Em lese Tá super em alta Esse aqui O modelinho dele É um pouquinho diferente Daquele da C&A, né? Eu achei esse aqui Mais bonito Olha que lindo, gente Ele tem esses babadinhos aqui Tá vendo? Tem o decote em V Transpassado Maravilhoso E eu gostei muito Do caimento dele Ele tem forro Ó, o forro dele Vem até aqui Acima do joelho Tá vendo? Olha os detalhes Esse vestido, gente? Olha esse vestido, gente Que coisa mais linda Olha o babadinho Ai, eu acho muito lindo Olha, aqui é o de um modelinho E na parte de cima Já é o outro tipo de lese Eu gostei bastante Veste muito bem E esse aqui, gente Ele é o 38 Ficou certinho em mim Não ficou largo Nem apertado Ficou certinho Ele tem um zíper aqui Olha Na lateral Tá vendo? E olha os detalhes Do decote dele Que maravilhoso, gente Decote em V Super em alta Que dá aquela alongada, né? Eu gosto bastante E olha esses babadinhos Que coisa mais linda Atrás ele é assim, olha Todo fechadinho E o preço dele é R$229,90 E aqui a gente ainda não tem cupom de desconto Na verdade, essa loja não trabalha com cupom, gente Mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Gostei desse vestido Mais uma opção de vestidinho pra vocês, gente Dessa vez peguei esse curtinho Maravilhoso Que eu amo Também em lese, gente O lese tá super em alta Vocês viram, né? Tô trazendo aí várias peças em lese pra vocês E esse modelinho, gente Eu confesso que eu gostei mais que o outro E mais que aquele outro curtinho também Da C&A Ele é um vestidinho muito bonitinho Ele é um vestido que veste muito bem Ele é curtinho Mas ele não é assim, piriguete, né? Não ficou assim tão curto Tem o forro dele aqui, gente Ele é todo forrado, tá vendo? E olha os detalhes dele, gente Que coisa mais linda Gostei muito Que ele tem aqui a golinha halter, olha Fica um pouco transparente Você tem que usar com aqueles sutiãs de cola No caso eu não tô Não trouxe sutiã de cola hoje Mas o ideal é usar com sutiã de cola Que aí não mostra nada Mas eu gostei bastante do modelinho dele Olha, gente Ele tem assim as alcinhas duplas Olha que coisa mais linda Atrás ele é assim, ó Cruzadinho, tá vendo? Gostei bastante dele Eu acho que eu vesti errado, gente Alguma coisa não deu certo ali Mas ele é de cruzar Ele tem um zíper invisível aqui na lateral, olha E esse daqui é o 36 E ficou certinho em mim Ficou sobrando um pouquinho só de tecido aqui em cima, ó Mas não tem menor que esse, né, gente? Ficou... Vestiu bem, vestiu bem Só ficou sobrando um pouquinho de tecido aqui em cima No mais, vestiu super bem E o preço dele é R$149,90 E aí, deixem suas notas pra esse look E vamos pro próximo look, gente Que é esse Mas eu já vou avisando Que eu não usaria essas duas peças juntas, gente Considerem as duas peças separadas Porque eu não achei nada que combinasse Nem com a blusa, nem com shorts Mas eu queria muito mostrar Essas duas peças aqui pra vocês Então eu trouxe assim mesmo Então considerem as peças aí separadas Vamos começar aqui pela blusa, gente Olha que blusa mais incrível Ela é muito bonita Nessa tendência de um ombro só, né? Que está super em alta também agora na estação Ela tem esse babado aqui maravilhoso Super, super linda Super elegante E ela tem esses fiozinhos de lurex Com esses brilhos, gente Eu super, super amei Ela é uma blusinha assim Que ela não é tão curtinha, olha Ela é assim mais compridinha Mais larguinha, tá vendo? É um pouco transparente também Eu não estou com o meu super sutiã de cola hoje Então fica a dica aí Tem que usar com um sutiã de cola por baixo Por que eu não usaria essas duas peças juntas, gente? Porque eu achei a blusa muito chique Pra usar com esse shortinho em lese, gente Esses shortinhos aqui Ele tem mais a vibe de tipo praia Ou ficaria lindo também pra usar com a blusinha dele Que é uma blusinha também toda em lese Mas não tinha meu tamanho Só tinha no GG Aí eu quis trazer ele aqui como opção pra vocês Mas essa blusa aqui Eu usaria com shorts branco ou fio white De linho Ou aqueles shorts saias Estilo aqueles que eu tenho mostrado nos últimos provadores No último provador da Renner Eu mostrei lá um short saia Muito bonito, ó, fio white Inclusive eu comprei Vou mostrar no meu próximo vídeo de comprinhas Ficaria perfeito com essa blusa As duas peças assim juntos Eu acho que não casou Lese com brilho, lurex Enfim, eu achei que não deu match O shorts é um shorts muito bonitinho, gente Ideal aí pra você passar a virada aí na praia Campo Olha que shorts mais incrível Ele é muito confortável também Ele tem elástico aqui na cintura Tem esse fiozinho aqui de ajuste Só que é fake, né Ele é curtinho, mas assim Não tão curtinho Tem forro também E olha os detalhes dele, gente Ele é no mesmo tecido do vestidinho Que eu mostrei pra vocês aqui quase agora Muito, muito bonitinho Olha aí as costas do look Esse daqui é o P Ficou certinho em mim A blusa é 36 E ela é assim mais larguinha mesmo Mais soltinha E o preço da blusa é R$ 89,90 Já os shortinhos é R$ 129,90 Digam aí se vocês gostaram Se vocês usariam essas peças assim Ou com outras peças E pra finalizar Peguei esse vestidinho em paite Porque é ano novo, né, gente? Eu amo brilho, vocês sabem Mas tive dificuldade pra achar aqui na loja Uma peça com brilho pra mostrar pra vocês Não tinha Na verdade eu nem achei, gente Esse aqui é o número 40 Não tinha o 38, 36 Só tinha essa peça aqui na loja E tinha no plus size Que aí é dos 50 pra cima, né? Então eu trouxe esse aqui mesmo pra vocês Gostei bastante Só não gostei de um detalhe Que foi o quê? As alcinhas Gente, eu achei que não combinou nada Essa alcinha aqui, olha Tá vendo? É uma alcinha assim branca Olha, ela é assim regulável Mas eu não gostei, gente Ficou parecendo Aquelas roupas que fica mostrando o sutiã Ai, gente, não gostei Eu acho que teria que ser prata, fininha Da mesma cor Ou até mesmo em metal Não sei Essa alcinha branca aqui Não gostei não Se eu fosse levar Eu já ia trocar Na costureira Porque Não sei Não gostei Diga aí o que vocês acharam Mas de resto É um vestido assim Muito bonitinho Curtinho Veste super bem Ele tem forro também Não fica desconfortável Não fica pinicando E olha aí os detalhes dele, gente Tá vendo? Bem brilhoso Fica ideal pra você Usar aí Com uma sandalinha de tiras prata Ou com uma rasteirinha Gostei Gostei bastante dele As costas do vestido, gente Olha que lindo Atrás Tirando as alças E esse aqui é o 40 Eu achei que ia ficar mais largo Até que não ficou tão largo Ficou só pouca coisa sobrando Tá vendo? O 38 teria vestido melhor Com certeza Mas não tinha Eu quis aqui trazer pra vocês O preço dele é 149,90 E se não fosse essa alça aqui Eu levaria Gostei bastante dele Então foram esses os looks de hoje, gente Comenta aqui embaixo Qual foi o look que vocês mais gostaram Que eu quero saber Lá na C&A Eu já falei qual que era o meu preferido Aqui eu ainda não consegui decidir Vou deixar aqui do lado Passando pra vocês Mas eu quero saber Qual vocês mais gostaram também E eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Dá um joinha Compartilha Se inscreva no canal E ative as notificações Toda segunda e quinta Um novo vídeo pra vocês Durante o resto da semana Vídeo shorts E eu não vou desejar Feliz ano novo pra vocês Nesse vídeo Porque ainda tem um vídeo de quinta Que é o Zara Shein Então lá eu dou Feliz ano novo pra vocês Um super beijo Até o próximo vídeo Tchau